Fala aí gente verde, aqui é o Marcelo Zidias, esse é o canal Jardim da Marli e esse aqui é um Astrophytum Mirostigma, olha só que maneiro, é uma estéria né, olha só que maneiro ele é assim pequenininho, ele grande também é né ó, já se vão um ano da germinação da semente até aqui e olha o tamanho ainda né, ainda é bem pequeno entendem, porque às vezes eles custam caro leva tempo para crescer, cuidado, iluminação, uma série de fatores até chegar na casa de vocês então dê valor ao trabalho de quem cultiva suculentas ok? Um abraço enorme, um beijo no coração de vocês